Fala galera, eu sou o Thiago Furacão. Eu sou a Thaís. Hoje a gente veio aqui no parque aquático nadar um pouco, né Thaís? Dia das crianças, né Thiago? A gente veio trazer o Cauêzinho aqui. Calor pra caramba, né? Tá. Vamos lá pra dentro? Bom, mas a gente vai aproveitar, a gente veio num parque aquático muito grande aqui na região de Maringá e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês aí, mostrar um pouquinho do dia do Cauê, né? Ali, ele já tá ali, ó. Né Cauê? Ele adora uma água e a gente vai entrar aí dentro. Espero que vocês gostem, se inscreva no canal, deixa o like e bora. Bom pessoal, chegamos aqui, ó. Vou mostrar tudo pra vocês. Tem cada piscina aqui top, né Thaís? E tem muita gente, né Thiago? Tá cheio de gente. Olha o Cauêzinho aqui. Vem Cauê. Uma piscina? Aqui é uma das pessoas maiores que tem. Vai descendo o tobogão hoje? Então, ó. Mas tem muita fila, Thiago. Nossa, tá ventando demais, não sei se vocês estão escutando. Mas, ó. Essa piscina aqui, sai todos os tobogãs. O tobogãs cai nela. E ela é rasinha. E depois vai afundando, né Thiago? É. E depois tem mais piscina pra lá ainda. Aquele tobogã amarelo é o mal da hora, que ele vai assim, não cai na piscina. Não vai direto, né? Não vai direto, né? É. Então, vamos ali. O Cauêzinho vai brincar aí. Música O Cauêzinho vai brincar aí. 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 E aí O Cauêzinho vai brincar aí. O Cauêzinho vai brincar. A gente chegou numa área aqui que é um barracão coberto Que tem a área das crianças Um playground para as crianças Com uma piscina bem rasinha E ali tem um barzinho com água quente para adulto Eu vou mostrar para vocês Só que lá dentro está muito barulho Então eu vou deixar uma musiquinha para vocês Então eu vou deixar um barulho Aqui a piscina de onda Está fazendo onda agora Ela não faz o que é fechoso Olha que gostoso Só que está muito cheio Aí ali tem uns que eu vou ver que desce com a prancha Só que a fila está muito grande Mas mais tarde o Thiago vai Daí eu vou gravar tudo para vocês Então é isso, onda da hora, né? Mas está gelada demais Então, a gente estava prontado Não é o tempo todo que fica fazendo onda, né? Tem uma hora certa Mas está muito gelado, cara A gente vai descer para uma outra piscina lá embaixo Eu acho que é mais razeia para o Thiago ficar, né? É, vamos lá Então vamos A gente está mais quente também Onde você quer ir, Thiagoê? É uma pessoa Hã? Nessa? Vamos lá na outra Que essa daqui tem muita... É muito perigoso, muita gente Vamos por ali Pessoal, aqui é uma outra área de criança Mas é aberto É muito gostoso Tem bastante área para criança brincar Olha o tobogãzinho lá Tchau 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 já agradeço que eu vou ver aqui ó ele está lá em cima não ele vai descer e é muito alto apesar que vai fazer aqui em cima olha lá, ele é o próximo levanta a mão lá mas vou comprar o maconinho olha lá, foi ele olha lá, eu quero tomar mas é devagarinho, né? é muito fraco e aqui é o Rio de Boi Thiago, tá vendo? ele sai aí no Rio de Boi Thiago, não pode sair assim não pode sair assim ele sai aqui no Rio de Boi Thiago, vamos ali pra gente mostrar a altura daqueles ali daqueles amarelos cara, eu quero ir naquele lá aquele lá é da hora, aqueles lá que vai ficar pronto mas a fila tá muito grande tem mais lá no fundo ó, aqueles vermelhos lá que vai com uma prancha mas esse aqui ele desce muito devagar, velho é, eu achei que era mais rápido também nossa, só que tá frio demais, velho os quiosquinhos é da hora, né? é, aqui tem os quiosquinhos, ó você pode alugar por dia pra ficar a gente já fez uma vez, né Thiago? só que era diferente reformaram tudo aqui, ó vai fazer quase dois anos que a gente não veio aqui rapaz, caso da pandemia, né? e a gente é sócio, né Thiago, daqui? antes a gente vinha bastante cara, olha aqui como eu tô arrepiando tô morrendo? juro, velho vamos lá então daqui a pouquinho eu volto com uma mais ah, essa aqui, ó aqui é o Rio de Boi, ó esse aqui é o Rio de Boi e ali dentro é água quente tá vendo? entra por ali, ó e é água quente ali dentro tipo uma ilhazinha de água quente não tá isso eu acho que eu vou nesse aqui agora ele é com a prancha mas a fila deve estar enorme lá tem que pegar a prancha então ó, o Rio de Boi é bem grande parece uma casa com a linha despenada tudo é piada aquele amarelo lá em alto, né Thiago? ó, amarelo da hora, velho ele vai ser, mas vai estar dentro da terra o amarelo sai aqui, ó é, o amarelo sai aqui e ali tem outros dois também, ó aqui sai uma piscininha bem rasinha é mais devagar é mais devagar com aquele que eu fui esse dois aqui mas ele é gostosinho também da outras vezes eu ia naquele ali eu quero ir na amarelo, ó olha lá, ó sobe lá então eu fico aqui embaixo aí eu faço o final de você pra ver qual que eu vou tá fechou? então tá vai lá Thiago tá lá em cima do amarelo, ó ele vai descer aqui depois eu vou mostrar pra vocês como é inclinado o boné ficou? corre Thiago, corre Thiago, é muito alto aí a correca entrou no rabo Thiago, vamos ali do lado ó o avião vamos ali do lado porque aqui eu vou mostrar como que é inclinado esse daí tá tudo vermelho o boné voou eu falei, agora furrou você não teve coragem de descer naquele da prancha, não? esse aqui? é eu vou agora, filho vai ter muita fila? não, não tem ninguém só tem que pegar a prancha tem que subir com a prancha lá em cima, né? e é alto pra caramba nossa, ele é mó da hora que ele pega uma velocidade oi, esse aqui parece que você vai bater nessa quina aqui, cara então, olha o jeito que ele é, pessoal muito inclinado muito olha aí desce meio que em pé, né Thiago? não, aqui parece que você vai bater a cara aqui, ó não vai descer ninguém aí? eu vou tentar filmar vamos ver quem vai descer olha lá, ó cara, não, olha essa inclinação aqui que frio na barriga olha aqui meu Deus mano, é muito e você não vê nada, sabe? é só água vindo na cara você não vê nada não vê nada, não vê nada Thaís, eu vou ver se eu arrumar a prancha pra eu não poder ir lá tá, eu vou te esperar lá então pelo jeito, ó tá uma fila grande lá pra pegar a prancha, né? quer subir, descer no vermelho, no verde? ah, isso daí machuca tudo eu tava querendo ir naquele outro mais grandão o que que você acha? e a fila lá? vamos lá ver? vamos aqui tem dança, ó o pessoal lá da para pra você não ficar dançando junto gente, eu peguei o Thiago já na metade do tobogã eu tenho uma penhada com ele, véi mano, eu não consegui ver que era você que tava descendo boa da hora, véi bom? nossa ele desceu lá de cima ficou uns 15 minutos na fila e eu aqui embaixo esperando e não consegui filmar ele esse tobogã é muito grande e desce com aquela prancha ele fez assim com a prancha, olha aqui tá frio? tava legal? gostoso? não consegui ver que era você lá em cima essa descida aqui que é da hora é essa descida aqui? é muito alta olha o menininho ali, ó, do lado tá grande, né? então, eu tava tentando olhar lá pra cima pra ver se você acenava alguma coisa mas eu não consegui ver não vi mas é da hora, ó eu não tive coragem de descer daqui nem uma vez ó nossa desce numa velocidade doidura, hein? tá muito frio, cara tá praticamente fechando o parque já, ó bastante gente já foi embora, né, Thiago? tava lotado isso daqui consegui mostrar um pouco, Thiago mas eu acho que não mostramos nem 50% do parque eu acho que a gente vai ter que vir um dia de semana normal assim, que não tem muita gente aí dá pra aproveitar é, aproveita bastante desce bastante porque aqui, se você for em cada tobogã você demora meia hora 20 minutos sopra na fila tá no calor lascado, tá? e tá gelada essa água é porque o sol já tá indo embora, né? não, mas tá muito gelada essa água e é grande aqui, é lindo, gente vamos ver se você vai descendo na boia de uma vez ali entra lá, ó olha lá aí tem a pontinha aqui e cai aqui, ó cai aqui nossa, rodando acho que ele foi lá ver se ele consegue a prancha pra descer no tobogã ó, ele conseguiu pegar uma prancha ali só andou correndo lá aqui, ó aqui ficavam os bichinhos vamos ver se tem bichinhos ai, tem sacardaruguinhas ali olha o tamanho daquela sargaruga olha o tamanho e aqui tem as pequenininhas, ó do ladinho tem uma ideia aqui que ele subiu lá em cima de novo pra descer aqui, ó só que agora eu não sei qual que ele vai descer tem um aqui e outro ali vamos esperar ele aqui o chá acabou de cenar lá em cima que ele tá vindo descendo nesse daqui, ó ai, só que eu tô aqui na beiradinha ele vai me molhar tudo ai, 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 ai esse é gostoso, né, Thiago? esse eu damoro, velho esse é mais gostoso aí quer ir de novo? quero quero vai, criança gente, cadê o Thiago? ah, ele desceu aqui, ó ué eu tava esperando você vir pro Ielo Tobogã ah, não tá descendo mais? vou falar pra você, velho vou com a perna doendo tanto subir, cara se chegou lá em cima e não deixaram descer chegou ali na... pra subir na escala ele não deixou ai, que pena ó, aqui tem as lanchonetes que eu não mostrei, ó aqui tem as lanchonetes aqui também tem lanchonetes aqui tem os furos aqui é água tudo quente, né? ai, também esse é água gelada esse é água gelada? aí ninguém quer, né? tá vazio ele, né? esse é quentinho, cara quente? são os furosinhos, ó e esse aqui é o único que é coberto tá todo ocupado é, esse é coberto esse é o único que é coberto e é tudo água quentinha só tem um que é água gelada com água gelada ninguém quer é, ninguém quer mas é bem completo esse parque porque geralmente você sai da água quente e pula na água gelada coragem, hein? a gente esqueceu de fazer o final desse vídeo chegamos em casa super, hiper, mega cansado então tô colocando esse pedacinho de áudio aqui pra dizer se vocês gostaram de mais um feriado da família Furacão não se esquece se inscreve no canal deixa o like ajuda muito e tamo junto! e aí e aí e aí e aí e aí e aí